Música Maneide desconfia retangressão física dos grupos jovens balão e a área Cacolidum. Caso não aconteça, dia domingo, tu curua madrugada, horas timor-leste e a aldeia Fuslan, Cacolidum, suco Bairro Pite. Tuir cronologia nebeha, tuir, o vítima Luciano Aleixo da Cunha e a sábado tuku alu calang, nia tula, nia alin, o si Bebonu, hodiba participa festa ida e a área Cacolidum. Tamba retan convida o si colega balão. No ia domingo, tu curua madrugada, vítima nia alin, contacto fali nia mão Luciano Aleixo da Cunha e a Cacolidum, mas berretan ataca de repente, o si jovem balão e a Cacolidum. Icus mai, vítima halai, soe hela, nia motorizada ida, o marca Sonic, non nia alin mane e a fatin acontecimento. Vítima hatona queixa para polícia investigação eskuadra Don Aleixo, hodilor vítima para a fatin acontecimento. Hodilor vítima para curtir da Cacolidum, ities inse ca charmça, ditoad bagán administrativa prin do queixa de prescrição e turcuors, hodilor vítima pela claENS, tanque para faço unico de McK아서, quassleiro matching, oi nós vis 외camos. Mas não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Então... Não é muito bom. Não é muito bom. Então, jám... Jám... Jumas... Não é muito bom. Então, o que é o Europa? A gente tem que ver. Além de ser a aldeia Fuslan, Zuanina Alves rezeita e a jovem cira com a agressão física com o Luciano Alessio da Cunha. Mas o processo de investigação descobre que o Mabano tem que submeter o processo de investigação. A gente não deixou o processo de investigação. A gente não faz o processo de investigação. A polícia Seinafaten promove o processo de investigação onde já tem os motivos e casos. Na polêmica Saber, Justine Anonano, Xiemen. A polícia Seina. A polícia Seina. A polícia Seina. Conex. A polícia Seina.